Fala, rapaziada! Beleza? Tudo certo com vocês? Que fala com vocês é o Rumengarara System. Estamos de volta aqui para mais um vídeo do Hitman 3 mais o contratinho de saco chamado The Butler Did It, beleza? Foi o mordomo que fez, né? Não tenho nada a ver, beleza, galera? Então a gente tem que matar toda essa galera aqui com sabre. Ele não pode ser tacar, tem que ser de corpo a corpo e tem que ser com o nosso suit, beleza? Estou saindo aqui do Main Road, beleza? Da entrada. Olha essa paradinha aqui mesmo. E bora lá, galera, partiu. Lembrando, hein, galera, se estivesse assistindo esse vídeo e não estivesse nada, se inscreve aí, beleza? E deixa o like e você curte o vídeo. Bom, vamos lá, hein? Beleza, gravou um bombom? Vamos lá. Qual que é a minha ideia, galera? O Sabre? Se não me engano, ele está lá na... O bagulho do mordomo. Eita, o cara está ali. Está aí com cuidado aqui. Se quiser ir naquela janelinha ali, ó. Vamos lá. Eu não sei se tem algum timing certinho, tá, galera? Eu só saí aqui uma vez só para ver onde é que estavam os nossos alvos. Vamos, pelo menos, para ter uma ideia de onde eu precisaria sair, se era melhor aqui ou do outro lado. Bom, o primeiro cara está ali. Tá, posso chamar a atenção dele com um aspirador de pó aqui. Espera ele desligar, olha que ele desligar. Eu ainda estou sem o meu controle, galera. Meu controle novo que eu comprei. Porque não dá para jogar ritmo com esse controle aqui. Um. Agora, deixa eu pegar tudo que eu puder pegar aqui de itens, eu vou pegar. Bom, agora é o seguinte, galera. Mais moedinhas aqui. Eu vou lá no bagulho do mordomo. E aí, ferrou. Aqui tem um aspirador de pó, galera. Vamos usar um aspirador de pó aqui. Não. Bom, agora é o seguinte. Não! Nossa, eu pensei que ele ia ligar o aspirador de pó. Eu quero pegar a chave. Bom. Consigo subir aqui rapidinho. Bom, galera, que é assim. Relaxa, mano. Eu disse que ia ganhar o seu dinheiro. É só vai levar um pouco mais. Jesus, e como é que é a minha culpa? Calma a boca. Tem um bagulho aqui, galera, pra gente poder... Subir. Aqui, ó. Aqui, beleza. Suba aí, meu amigo. Ah, eu dei o meu controle. Eu não posso esquecer os olhos. O que é que eu tenho que ver com os olhos? O que é que eu tenho que ver com os olhos? Eu nunca vi o seu corpo antes. Eu nunca vi o seu corpo antes. Isso deve ser horrível. Você acha que era um suicídio? Cara, eu nem lembrava que tinha essa parada aqui Nossa, fiz vários desafios Me arriscando pra caramba com esse maluco aqui Eu não fiz vários desafios Me arriscando aqui Vários Bom, aqui, acho que a mina entra aqui Não entra? Ah, a mina manqueta aqui Nossa, eu já tava pensando que ali era uma parada Precisa ficar só esperto com essa mina aqui O terminal já passa a descer aqui Mas se eu descer aqui, eu tô fudindo A não ser que eu vá até ali Ou eu faço o mesmo caminho de volta Acho que eu vou fazer o mesmo caminho de volta, galera Jogar no safe, né? Vamos jogar no safe, né? Porque... Vamos colocar no safe, né? Vamos colocar no safe, né? Vamos colocar no safe, né? Ai, fudeu, não vem pra cá não, não vem pra cá não A gente vai ter ido pro outro lado, eu acho, hein? Será que dá pra ter ido pro outro lado? O meu amigo, vira pra lá Agora só precisa ir embora Só isso Ele vai ficar jogando sinuca ali, velho? Putz, ele ficar jogando sinuca ferrou, hein? Acho que eu vou ter que tentar ir pro outro lado lá, hein, galera? Droga Não acho que ele sai, beleza Não acho que ele sai, beleza Ah, tá Nem precisava ter vindo aqui Só precisa ficar esperto com o maluquinho que aparece ali Cadê ele? Tá, aí Faço o mesmo caminho de volta Simples assim Meu controle, galera Eu tô precisando ficar segurando Então ele se mexe, tá vendo? Eu solto ele se mexe Beleza, galera Deu Bora Maravilha Show Boa, galera Conseguimos Maravilha Acho que foi de primeira, hein? De primeira De prima Gostei Bom, então tá aí, galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha curtido Se você curtiu o vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal Pra mais conteúdo, beleza? Então, rapaziada Eu vou ficando por aqui Valeu Um beijo Eu fui Tchau 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 Tchau